Fala galera! Beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para o início de mais uma série aqui no canal. De novo uma série de Dark Souls 3, mas desta vez é com o mod The Convergence. Como vocês podem ver, muda até o menu iniciar aqui do nosso querido joguinho. Nós vamos fazer, obviamente, um new game. O jogo só tem em inglês, infelizmente. O link do mod vai ficar aí na descrição. O nome do mod é The Convangers mesmo. Deixa eu escrever meu nome aqui, que seria Nathan. Obviamente estou jogando no PC. Vamos lá jogar The Homem, Yang. Tem trocentas classes novas. A grande parte interessante do mod, assim, muito é as magias. Então a gente vai ver que tem bastante classes magas aqui. Tem tipo Geomancer, que tem magias aí da terra. Piromancer, clássico. Cryomancer, que é magia de gelo. Druida, magia da natureza. Holy Cleric. Blood Priest, que é tipo um vampiro. Necromancer, que faz necromancia. Aeromancer, com magias do ar. Sorcerer, mago normal. Warlock, que é um bruxo, né? Light Sorcerer, que é um mago de magias da luz. Alquimista, parece aí que saiu direto da Peste Negra. Arcane Infiltrator, sei lá que porra é essa. Battlemage, o mago de batalha, que é essa roupa linda de Farron aí, modificada. Witch Hunter, adiciona magias novas. Adiciona armas novas. Adiciona armaduras novas. Faz muita diferença. Muda chefes de lugar. Aumenta o número de chefes. Coloca chefes novos, inimigos novos. Mas é muito legal. Aqui nós temos o Blade of Gwynn, que são as lâminas de Gwynn. Olacio Vanguard. Esse aqui é um caçador de bruxas. Paladino, clássico. Blood Guard. Death Knight. Legal esse Death Knight aqui, hein? Isalith Legionnaire. Dreadnought. Ó, já vem com armadouro do Ravel aí. Simplesmente com 25 de força. Vem em level bem alto. Interessante. Farlong Soldier. Daring Hermite. O Eremita. Ranger. Temos aqui um... Que seria o... Policial, sei lá. Assassino. Warrior. Aí os normais. Cavaleiro. E o Lost Soul. Alma perdida. Level 1, 0, 0, 0 e 1 de fé. Interessante. Bom pra fazer um desafio aí. Eu não sei com qual eu vou começar. Eu gostei bastante desse Death Knight aqui. Parece ser bem legal. Mas apesar dele começar a level 23, level bem alto. Assim não é tão bom pra gente mudar a build depois. Mas eu vou começar com ele. Acho que sim. Vem com a del do dragão ali e tal. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Esse mago de batalha também tá legal. Mas como na série de Dark Souls 2 eu fiz mais ou menos um mago de batalha. Eu realmente vou fazer aqui o Death Knight. Burial Gifts. Temos o Young White Branch. Que é o... Um pedacinho lá pro gigante não ter atacado. 10 firebombes. Tá... Não parece ter nada de muito importante. Lowers your HP by 75%. Isso não é muito legal, não. Lowers all your damage by 75%. Por que eu queria um amuleto desses? Não sei. Por que eu queria baixar meu dano. Por que esses Alchemist de Bergen? Eu não sei. Talvez seja pra deixar o jogo mais difícil. Porque tem regeneração passiva da FP. O que é muito bom. Assim como eu tinha no modo Seelers. Que tem série aí no canal. Eu vou acabar pegando... Os Homeward Bones talvez. Não parece ser muito interessante. É isso aí mesmo. Vamos deixar ele... Deixar ele normal. Standard mesmo. Então, bora. Finaliza a creation. Ok. Start the game. Eu não vi nada sobre esse mod. Então, tudo aqui vai ser minha primeira vez. Eu tô um pouquinho... Não tô gripado. Tô com o nariz escorrendo. Porque tá um frio do cacete. Aqui ó. Já mudou aí o início. Não era assim antes. Tá 2 graus de temperatura aqui na minha cidade. Então, tá horrível. Minha mão tá duraça. Não é nem um pouco aconselhável pra jogar Dark Souls. Mas, né. Fazer o quê? Galera. Mudou tudo. Tudo diferente. Tá. Deixa eu arrumar os controles. Tá bonitaço. Aqui já tem um piromante. A gente tem essa magia Witcher. Deixa eu dar uma lida no que ela faz. Vai que tira a minha vida. Sei lá. Magia Witcher. Invoque o corrupto da morte ao redor do seu corpo. Drain o HP dos inimigos. Ele tira o HP dos inimigos perto. Fica drenando, né. Spell the Vapors of Death. Tá. Ele é tipo um... Essas magias são comuns no Demon's Souls. Que é tipo um vapor da morte. Interessante. Interessante. Vamos pra cá. Ver o que tem. Tem inimigo aqui, não. Este item é um... Conclusion Urn. É uma bomba de conclusão. Pelo jeito... A gente tá jogando COD. Pra deixar os inimigos cegos. Espero que a imagem não esteja muito escura. Deixa eu tentar resolver. Depois... Vamos dar uma olhada na minha arma aqui. Se ela tem alguma passiva. Grave Thread Falcon. É uma Falcon aí com dano puramente mágico. Skill. Tá. Ele dá um combo. Legal. Tá. Aqui fala do que... Como que o meu talismã é forte. É forte com magia. É moderado com dark. Fraco com lightning. E físico. Tá. Tem muita coisa pra gente ler. Pena que tá tudo em inglês. Mas aí... É uma coisa interessante. Pelo menos. Olha como mudaram tudo aqui. Colocaram esses negócios. Que mudaram bastante o cenário. Isso não tinha antes que eu lembro. Nossa senhora. O bicho é forte. Calma lá. Segura peão. Ai 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 ai. Morri. Primeira vez que eu morro nesse tutorial. Realmente o negócio tá mais difícil. Realmente essa magia. O Witcher não chupa a vida dele. Só realmente tira. Não dá aquela... Aquele chupe chupe de regeneração. Bão. Mas não... Ele só dá um daninho. Mas é um daninho bem fraco. Acho que não vale a pena não. Vamos lá. Vou matar esses inimigos. Quero acabar com o grandão. Que tá lá. Tô desgraçado. Eu vi alguém chegando por trás. Dá a impressão. Dá aquela bebida no Estus. Deixou tudo. Bora. Dá aqueles backstab maroto. Que os bichos que tem arma de fogo. Tem que tomar cuidado. Tem o grandão aqui. Cadê ele? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Ai! Meu Deus. Já vou tudo. Não dá muito dano nisso aí não. Eu quero te dar um backstab. Não tá dando pra dar o backstab nele. Arcaid Crystal. Pra que serve o Arcanicrystal? Que ele me deu. Pigo aí de Spells Tools with Magic Affinity to mais 4. O meu não tem Magic Affinity. Eu tenho. Isso diz em algum lugar específico. Magic Affinity. Ah sim. Magic Affinity. Tá. Strong. Tá. Ele sumona quando eu uso o especial dele. Aumenta o meu HP e minha força em 15% por 60 segundos. Interessante. Turnback. Tá bom. Se o jogo disse pra mim turnback, eu turnback, né? Hum, eu tô online na Steam. Eu tinha que... Será que eu tô online? Aí a gente tem... Pode dar aquele banimentozinho. Ah, não. Tô jogando offline. Então tá de boas. Então não tem aquele problema de banimento não. Desgraça. Ah, realmente aumenta bastante minha... Luke Elixir. Deve aumentar a minha sorte. Ah, consumo de boost. Isso mesmo. Não é só 60 segundos? Será que não passou 60 segundos? Legal demais a mudança que eles fizeram aqui. Vamos lá. Fogueirinha. Ficou bem mais macabro. Acho que dura pra sempre, pelo jeito. Não é 60 segundos, não. Meio bugado, talvez. Vou receber boost. Vou dar uma lida de novo. Realmente durou bem mais que 60 segundos, pelo menos na minha visão. Não tenho o melhor timing da vida, né? Mas... Fazer o quê? Vamos usar de novo. Apertar o L2. Funciona. Será que os itens estão no mesmo lugar, só que com itens diferentes eles? Bom, aqui não aumentou tanto dano, não. Strange, strange, strange. Vamos lá. Acho que eles manteram os itens nos mesmos lugares. A gente tá indo de chart. Interessante. E só mudaram o que vem nos itens. Você de novo, filho. Nossa, que me acertou. Não! Meu Deus, quase fui pro saco. Nossa, ele tem vida pra porra, hein? Acho que ele tem pouco poise. Tome! Opa, botou errado. Isso me dá... Eu fico com poise infinita pra ver o meu negócio. Dá pra usar esse ataque. Também gasta FP. Uh! O jogo tá bem mais difícil. Dark Souls 3 era conhecido por ser o jogo mais fácil da franquia, né? Agora tá com o dano aumentado. Magic Urn. Vamos usar a runa mágica. Realmente, builds de regeneração de vida podem ser bem boas. Eu tô aqui com uma... De matança só. Uma dar... Ô, desgraça! Ó, o dano aumentou agora. Eu usei de novo o negócio. Tá, então bora lá. Prosseguir para o primeiro chefe. Que não é o Gundyr, pelo jeito. Porque ele não tá lá. E se o Gundyr não tá lá, nós temos um problema. Cadê? Watchdog Firelink! Parece o cacauro do Bloodborne. Ai! Meu Deus, dá muito dano. Precisa estar cabida com todos os Estus aqui. Não vai dar assim, desse jeito. Boa. Nossa, morri. Realmente, com um chefe tutorial, não vai ser fácil. Bora lá. O som tá muito alto pra mim. Tá. Toma cuidado. Esse cachorro não é fácil. Hum, ele virou duas vezes. Gospa o fogo aí. Na cabeça, a gente... Eu imagino que ele toma um instazinho. Que nem funciona no jogo normal. Hum, desgraçado. O hitbox tá funcionando. Que delícia. Depois de jogar do Dark Souls 2, é sempre bom. Ai, veio uma hitbox funcionante. Não é bom ficar do lado dele, não. Tá, isso aí é fácil. Esse carro, vai. Boa. Droga. Droga. Tá indo pro saco. Não morreu. Morreu. Watchdog of Firelink. O cachorro... Caralho, que porra é essa? Soul of the Watchdog. Derrotamos o jogo, né? O Watchdog. Surgiram várias estatuetas. Ember Restored. E a gente ganhou mais uma coisa. Tipo, uma alma. Isso aqui, ó. Hollow Remains. Trade-off Empowered Titanite Shards. Por titanitas empoderadas. Que merda são essas? Aqui o Knight Gael. São os chefes do jogo? Que legal. Ó, o Sullivan. Aqui eu não tô reconhecendo quem é. A Frida. Ah, nem todos são chefes. Ou será que são os chefes novos também? Estão aqui. Ó, Neblis King. Armador Matador de Dragões. Legal. Ah, será que aqui vai acender? Ah, olha só. Acende a tochinha dos chefes que eu derrotei. Eu posso ressuscitá-lo. Interessante. Legal. Bem legal. Pode enfrentar eles de novo. Igual no Dark Souls 2. Uma mecânica que deveria ter continuado para os outros jogos. Bastante desses stand-arts aqui. Não tô reconhecendo o símbolo deles, não. Vamos aqui. Nossa build de Dark Wraith. Tá. O Firelink tá lá ainda. Espero que a Firekeeper... Opa, vocês acabaram que estão vivos. Achei que eram estátuas. Que legal. Custa nada andar com o buff aqui. Arcane Crystal. Eu não sei se esses bichos dropam o Arcane Crystal. Ou é o tempo que tá... É por causa da minha build, sei lá. É por causa disso aqui, ó. Eu imagino. Enable the Collapse of Earth. Exatamente. É isso aqui que faz com que os inimigos dropam o Arcane Crystal. É igual no Modsinders também tinha. Dependendo da covenin que você tá... Muda os itens que os inimigos dropam. Esses itens especiais de upgrade de armas. Ah, esse item continua igual. Calma que tão me atacando fogo! Esses vídeos dessa série eu vou deixar aí com... Entre 30 e 40 minutos. Que nem era antigamente. E como é tudo novo. Eu vou querer mostrar tudo pra vocês. Evitar tantos cortes e tals. Que eu não sei quantas séries vocês já viram desse mod. Se é que já viram alguma. Por exemplo, eu nunca vi. Não acabei não acompanhando. Realmente pra ter essa surpresa aqui na hora. Obviamente eu vou cortar sempre que eu morrer. E quando eu tiver que voltar pro lugar, né. E ninguém merece ficar vendo. Fazendo Smoldering Stone. Vou ficar vendo eu ir lá tudo de novo. Porque é de Spells Tools com Fire Affinity. Vamos entrar aqui em Fire Link. Tem umas árvores aqui dentro. As árvores são os nozes. Por que isso que tá aceso? Orpito Carla. Orpito Orbeck. Legal. Orpito Irina. E Orpito Cornix. Legal. E aqui parece ser... Ó, os caras aí. Do online, né. Fire Keeper. Light to the ball. Fire. Dei uma rotada. Bem-vindo ao barco. Eu não sei se vai ter diálogo novo, mas também não faz tanta diferença. Antes de eu upar aqui, vamos falar com o Mr. Andrew. Com a mulher de Zineck. Oi. 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 A venda aqui é o Ritual Blotter. Tá. Tem várias coisas diferentes. Os pendantes aqui para deixar o jogo mais difícil. Enable Heavy. Ah, aqui são as infusões, tá. Que são... Eu devo ter que comprar para entregar para o André. Imagino. Várias armas e tal. Interessante. Ashen 1. Ah, vamos dar uma olhada se tem NPCs ou coisas aqui. Ah, que legal. Mudaram o lugar do André aqui. Bem, não. Você é um dos milagre. Tem força de arma. Eu preciso de Titanichard normal. Tal. Eu não vou precisar desse azulzinho. Tente me ouvir. Porque, né. Já recuperou sozinho. O que você não faz? Increase é o Magic Damage mais 5%. Bom. Coisa nova aqui, ó. Waiter Arrival. Mas Carla the Witch. Ah, ela tá esperando sua mestre. A bruxa Carla, tá. Interessante. Quem é o Senhora? Ou o Senhor? Waiter... Ah, sim. Isso aqui é tipo no Demon's Souls também. Que ele tem os caras esperando seus mestres aqui. Tá esperando o Cornix. Que imagino que ele já está esperando o Cornix também. Seus mestres. Aqui o Ornix, talvez. Não. O Cornix também. O Ornix? Não. O Orbeck. Mas não tem mais nada por aqui também. Interessante. Interessante. Gostei. Achei bem legal. Vamos explorar lá em cima agora. A gente faria Link. Vamos upar primeiro. Upar a vida. Porque eu tô precisando. Tem o Crest Falling ali. Tem o Crest Falling ali. Tem o Crest Falling ali. O Maticínio de Lisboa tinha uma lojinha. Tem. Não. O Ornix. O Ornix. O Ornix. Isso aí já tinha. Normal. Eu tinha visto um item. Mas eu acho que é lá em cima. Vamos subir lá então. Primeiro desse lado. Ah. Tem as casas esperando mais gente aqui. Esperando a Irina. O item tá ali. E lá do outro lado devem estar esperando o Orbeck. Legal. Legal. Hum. Ué. Ah. O Dug. A gente testa o Dug. Legal. Isso é muito. Mas assim. Muito útil. A gente dá 85 normal. Tá. Mas assim. É útil demais o Dug. Parabéns pra quem pôs. Sempre muito útil. Tirar. Ah não. A árvore tá aqui. Mas dá pra subir sem fazer o bug. Dá pra subir aqui já. Vamos dar aquela explorada. Eles colocaram uma. Uma Gravestone aqui. A gente subir. Vai precisar ficar fazendo o bugzinho. O Homeward Pong. Olha que lugar diferente. A iluminação tá totalmente diferente. Mas escorrendo neste frio lazarento. Vamos ver se não tem nada pra cá. Onde estaria o nosso querido... Tá lá ainda. O Homem. O Homem tá lá. Tá querendo vir pra cima de mim. Pra cima de Moé. Vamos tentar enfrentar ele. Ele tá pelado né. Como sempre. Opa. Desgraçado. Venha. Pode dar perto. Tem que tomar cuidado. Ele não dá tanto dano. Que nem é no jogo normal. Parece que tá bem mais fácil de ser tentado. Tem que tomar cuidado. Toma. Toma. Opa. Tá vivo ainda. Ah. O golpe forte também é assim. Legal. Vai me dar duas mil almas. Como sempre. Isso. E mais toda a roupitia dele. Junto com a Ushigatana. Aqui tá fechado ainda. A gente tem que ir lá por cima. Eu imagino. Será que ali ainda tem o escudinho? Escudinho uma boa. Ó. Os caras não tão mais aqui. Tem. Tem o escudo. Mas agora tem uma adaga também. Os caras tão mais pra cima. Lá tem alguém martelando. Não sei se vocês conseguem escutar. Me perdoem. Mas eu tenho que gravar. Fazer o que? Tô bem atrasado com as gravações. Aqui ainda tem o cachorrinho aqui. Opa. Tem. Mas ele tá aqui em cima. Choro. Item. Grana e bosta. Lord Soul of Traveller. Aqui também tem um item. É uma Amber ainda? É uma Amber. Tranquilo. A gente tem que subir lá em cima. Porque aqui a gente já explorou tudo que dava aqui fora de Firelink. Vamos subir lá em cima. Asha. Agora que eu vi que a gente ganhou a alma aqui do cachorro. Deixa eu ver se o Ludlet tá aqui já. Não, né? Melhor, o Ludlet tá. Mas eu acho que eu não consigo transpor. Ah, dá pra transpor já. Reinfort weapon to high level. Eu preciso de uma Soul of Great Full. Tá. Eu consigo fazer alguma coisa com a alma do cachorro? Deixa eu dar uma olhada. Consigo. Fire Breath. Sopro de fogo. Só também. Ou seja, opa, tem mais um anel aqui que eu consigo fazer. Boost attacks as long as attacks persists. Aumenta o meu dano quanto mais eu ataco consequentemente. Ou melhor, seguidamente, melhor dizendo. Tem um item aqui fora que eu não tinha pegado. Eu nem tinha visto. Tem item aqui. Unkindled Warriors. O que seria isso? Não é um item de chave. Não é item de usar. É aqui, ó. É uma Covenant. Aumenta o dano de ataque físico em 5%. Agora eu posso colecionar Titanitas normais dos inimigos. Interessante. Se a gente quiser aí, farmar Titanita é uma boa. Essa Covenant aí. Vamos ir aqui. Em cima primeiro? Agora eu não sei. Vamos por aqui antes. Não sei se tem algum item aqui embaixo. Talvez. O patch não vai vir me fechar aqui. É o que eu imagino. Dá pra descer. Como dá pra subir. Vamos subir primeiro. Descer é perigoso. Subimos. Será que tem algum item por aqui? Esse é o lugar que normalmente não tem porra nenhuma. Olha aí o Castelo de Loto. Acho que é o Castelo de Loto. Olha a Catedral. Opa! Tem um rapaz. Protejando um item. Undead Bone Shard. Ótimo. Então é um item que vale a pena mesmo a gente vir pra cá escondidinho. Modsinders também tinha, mas acho que era só uma alma. Uma coisa assim. Vamos subir aqui. Tem uns pássaros. Aqui é onde estaria a alma da Firekeeper. Continua aqui. Vamos descer então. Desse lado é onde estaria a armadura da Firekeeper. Mas eu não vejo nenhum item aqui não. Vejo item desse lado só. Vou descendo. Aqui é onde a gente começa no Modsinders também. Firekeeper Mask. Que legal. Aqui são todas as Firekeepers, né? Por isso que tem essa armadura. Provavelmente o negócio aumenta o número de almas que a gente ganha a passiva dela. Não. Aumenta o vigor e a sorte em 2. Isso aqui diminui o custo de stamina em 4% e aumenta o regen dela em 4% também. Bem, bem interessante. Mas acho que na minha build agora não vai servir. Porque o aumento tanto de... Apesar que minha arma não está escalando com destreza, né? Se eu não me engano. Dá uma olhada. Qual que são os escalings da minha arma. Até escala com destreza. Mas imagino que nada. Porque só tem dano... O dano é puro mágico. Dá aquela olhadinha. Tá, escala mais quase nada. O Shigatana. Vamos pôr o Shigatana aqui pra ver se ela fica com mais dano. Consigo usar o Shigatana. Fico com 126. Com essa aqui eu fico com 147. Ainda é melhor. A não ser que o inimigo só tenha muita resistência mágica, né? Então vamos continuar lá. Tem um lagartinho do cristal ali? Um item aqui. Dark Soul of... Não sei o que desconhecido. Lagartinho do cristal. A gente já fala com o Puparampa. Droga, quase morri. Nossa senhora, ele tem muita resistência mágica. Faz sentido. Vamos lá. Eu vou deixar ela se fugir. Eu quase morri pra pegar. Pronto. O que ele droga? Metallic Titan charge. Eu não sei se tem trocas diferentes aqui. Isso é só pesquisando mesmo. Vou deixar um Romored Bone aqui. Não, ele não pega mais o Romored Bone. Eu não sei o que ele pega. Fiquei ver. Vamos lá. Tem um item ali embaixo. Tem aqui, né? O que é isso? Warp do Greyheart. Eu não queria ir pro Greyheart, não. Não sei se nem se dá pra voltar pra cá. Mas sei que eu fui pro Greyheart. Por quê? Não sei. Grave por espíritos. Tá aqui o Greyheart. Ah, não. Não sei se não. Por favor, eu vou te ajudar. Muito bem. Eu vou te ajudar. Tá, salvei o Greyheart. Mas eu não consigo sair daqui. O Greyheart já está aqui. Eu acho que ele está com uma armadura diferente. Ele vende aqui, isso aqui. O Greyheart, Unique Boss, Weapons, tu mais seis. Legal. Vende armas normais, padrões, nada demais. Tá, todo mundo aqui. Agora eles também me ensinam necromancias. Assim como a nossa querida Carla. Interessante. Interessante. Agora vamos finalmente pegar o item lá em cima. Já deu encerrado o vídeo. Finalmente. Pegar esse item. Que é o Anel da Serpente Prateada. Muito útil. Me dropam mais almitias. Como normalmente é. E é isso aí no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Deixem aí nos comentários se você já ouviu falar desse módulo. Se você já viu ele em algum lugar. E se você tiver dicas para me dar, fique à vontade aí. Ou sugestões e por aí vai. Até a próxima. Valeu, falou e fui!